Música Começa na próxima semana a segunda andada do caranguejo-sá. O período de defeso vai de 27 de fevereiro até 5 de março. E durante essa semana fica proibida a captura, o transporte, o armazenamento e o comércio do caranguejo, em todo o Espírito Santo, mesmo que os animais tenham vindo de outro estado ou país. Andada é o nome que se dá ao período em que os caranguejos saem de suas tocas e andam pelo manguezal para se acasalar e depositar os ovos. Nesta época, eles ficam mais vulneráveis à pesca predatória. Por isso, a legislação institui o defeso do caranguejo-sá durante a andada, para que a reprodução destes animais seja garantida e a espécie não entre em extinção. É um período em que não se deve caçá-los, capturá-los, porque é uma covardia, porque eles não têm aquela agilidade que normalmente eles têm no período normal. Então, o período da andada é o período do acasalamento. Se você captura uma fêmea ovada, você tira a possibilidade de milhares de caranguejos eclodirem e você tira a possibilidade da perpetuação da espécie. Então, você não pode capturar a fêmea ovada de forma alguma. É um crime. É um crime ambiental. Este ano, o defeso foi dividido em três períodos. O primeiro foi de 28 de janeiro até 4 de fevereiro. O segundo, que começa na próxima semana, vai de 27 de fevereiro até 5 de março. O terceiro e último do ano será entre os dias 28 de março e 3 de abril. É fundamental que tanto comerciantes quanto consumidores respeitem essas datas. A gente trabalha com bastante seriedade e respeito ao meio ambiente. Por isso que nós, vendedores de caranguejo quinta-fé de soar, na época da andada, a gente não comercializa. E até faço um apelo a todos que comercializam e principalmente aos consumidores que compram caranguejo, que não comprem na época da andada. Pois você vai estar contribuindo para a exterminação desse animal. Se existem pessoas que vendem, é porque existem pessoas que consomem. Então, por favor, não comprem. Se informem a respeito das datas da andada e não comem, por favor. Porque nós precisamos do produto para sobreviver. O caranguejo tem inúmeras importâncias para o manguezal. Primeiro que ele é um bioturbador. Ele cria galerias e tocas e vai remexendo aquele sedimento e vai colocando aquele sedimento todo em movimentação. Assim, ele consegue trazer para cima metais pesados ou distribuir metais pesados mais dinamicamente para que esses metais não sejam nocivos às plantas. Além de ter outros papéis, ele é a fauna por excelência que representa o manguezal. O maior campus da UFIS, localizado em Goiabeiras, na cidade de Vitória, é cercado por uma grande área de manguezal. Por isso, a equipe de vigilância da universidade está atenta a quem desrespeitar o defeso. Mas o coordenador de meio ambiente e sustentabilidade da Prefeitura Universitária lembra que também é importante a colaboração da comunidade na fiscalização e na proteção ao ecossistema. O manguezal hoje da UFIS tem em torno de 600 mil metros quadrados. A UFIS como um todo aqui dentro tem 1 milhão e 500 metros quadrados. Estamos divulgando para toda a comunidade universitária, justamente para ver alguém entrando no manguezal ou com sacos para utilizar para a carta do caranguejo, é que denuncio tanto para o 156 da Prefeitura de Vitória como também para cá, para a nossa vigilância da UFIS. O telefone para entrar em contato com a gerência de segurança e logística da UFIS é 99254-4640. As denúncias também podem ser feitas ao plantão da Prefeitura de Vitória, pelo número 156. Catar garanguejo durante a andada é crime e quem for flagrado será encaminhado para a Delegacia de Crimes Ambientais e estará sujeito às penalidades previstas em lei. O UFIS na TV fica por aqui. Para sugerir pautas e saber mais sobre a TV UFIS, acesse nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri